Ah, você quer dar uma pedaladinha? A CAUI dá uma pedaladinha pra você. Você vai ganhar uma bicicleta monarque. A Erika vai dar essa bicicleta pra você já, já. É só comprar a partir de mil cruzeiros, compras a partir de mil cruzeiros. Você ganha. Cada mil você ganha uma pedaladinha. Eu te conto daqui a pouco. Erika, isso aqui é meia malha? Sim. Meia malha, 900 cruzeiros essa peça. Veja só. 900 cruzeiros essa. 1.200 essa daqui. 1.300 essa daqui. Olha que charme, 1.300. 1.300 essa com botão 1.500. Aí você me pergunta, só nessas cores, meu caro? Não, não é só nessas cores. Vem cá. Veja só a variedade de cores na CAUI. Isso aqui não desbota, não desmancha, não desmilingue? Nada. Nada mesmo? Você garante? Garanto. Então vem a garantir. Olha só que modelinho. Veja só o que ela tá usando. Percebeu? Em punho. Tá saindo por 900 cruzeiros em todas essas cores. Este topzinho. Veja só que gola lindinha. 900 cruzeiros. Essa regatinha. Veja só o modelo da regatinha. Em todas essas cores por 500 cruzeiros. Ah, você está vendo uma pedaladinha. Ah, bandidos. Esta é a pedaladinha. Comprou mil cruzeiros, cada mil cruzeiros você ganha uma pedaladinha. Aí você raspa e concorre. Desde roupas da loja CAUI até uma bicicleta Monarque. Venha conferir a bicicleta. Já, já sei que eu te mostro a bicicleta. Aqui a gente tem... Vamos primeiro para essa regata em punho. Regata em punho por quanto? 800. 800 cruzeiros, regata em punho e várias cores. Em moletim... Moletim não. Isso aqui é meia malha. Os shorts por quanto? 1,500. 1,500. 1,500. E aqui, em moletom por 2,300. Em todas essas cores, inclusive com amarilho. Aí você fica questionando. Ficou pensando. Hum... Mas que história é esta de bicicleta? Vem cá, vem cá. Você vai ganhar. Comprou mil cruzeiros, você ganha uma pedaladinha. Com corre de roupas da loja CAUI até esta bicicleta Monarque. Rua Alagoas, 830, no Pacaembu, pertinho da PAP. Sábado, das 9h às 14h, domingo, das 9h às 17h. Shopping Jardim Sul no Morumbi, sábado, das 10h às 20h e domingo, das 13h às 20h. E também no Guarujá, Shopping Enseada, loja 7h, no sábado, das 11h às 23h e no domingo, das 11h às 22h. Qualquer dúvida, ligue 678785 CAUI.